E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Assassin's Creed Origins. No game, eu acabei de melhorar um pouquinho o nosso equipamento aqui no ferreiro que está manipulando uma espada com extrema delicadeza. E a gente precisa falar com a Aya para seguir na história do jogo. Perdão pela demora de trazer esse gameplay aqui, mas para quem não sabe, a minha filha nasceu. Em função disso, eu estive bastante ocupado nos últimos dias, em especial porque um bebê tão novinho requer muita atenção e muito tempo acordado para dar suporte à esposa que precisa amamentar. Mas enfim, está tudo show de bola, tudo incrível, estou muito feliz e vamos falar com a Aya. Bom, estou te seguindo, Aya. Fica tranquila. Pelo que eu me informei, a gente está bem perto do fim do jogo. Caramba, o caminho que ela está fazendo aqui está louco, hein? Ela já passou? Caraca, bem de boa assim? Show de bola, mano. A gente não chamou atenção de ninguém. Eu não sei se é sempre assim ou se eu dei cagada, velho. Temos que ir rápido e eu vou andando devagar. Não, não, não. Golpe forte. Aí, garoto. Isso, morreu. Ah, vou dar um especial aqui porque... Porque não, né? Vamos ver porque o Apolodoro estava sendo atacado. Flanning, você vai viver, fã. Flavios estava atrás da porta. Eu me desculpe. Flavios matou a filha. Eles estavam aqui. Eles tomaram o orro de mim. Eles vão para Siwa. Siwa? Para a Cria. Você está em perigão? Deus, agora! Meu Deus! E no fim das contas, o Apolodoro cumpriu a palavra, hein? Esteve ao nosso lado. Caraca! O leão! Nossa, mano. Eu imaginava que ia ter um último alvo, hein? E muita experiência que a gente... Ah, e sim. Mas ainda não subimos de nível. Oh, mano. Deixa eu subir de nível aí, galera. Por favor. Estamos nos arredores de Siwa. Paisagem magnificamente bonita. Lindamente incrível. Show de bola. Se puderem deixar um gostei aqui no vídeo, eu agradeço, galera. Ajuda bastante o canal. Em especial neste momento no qual eu vou sofrer um pouquinho para ter tempo livre para gravar os vídeos. Isso deve se prolongar por algumas semanas. Mas vai ter vídeo quase todo dia no canal. E no canal Pequeno Sapeca eu tenho tentado colocar vídeo também. Fiz um vídeo apresentando minha filha. Os animais também. Ah, algum tipo de plaga que acertou a cidade. Aquele Viper Flavios fez isso. Meu Deus, que tristeza. Olha esse povo, mano. Até os animais. Sofrendo. Cara, eu vou te matar, velho. Morram, trouxas. Beleza. Morre, cara. Essa espada aqui é muito boa, velho. Eu estou com essa espada, tipo, desde o início do jogo praticamente. Fui só melhorando ela. Cadê o cara, velho? Morre, velho. Beleza. Bom, vou ter que sair do cavalo, eu acho. Nossa, olha, ela está ensanguentada, meu Deus. Eu achei que a gente tinha que descer do cavalo, mas claramente não precisava. Eu exagerei aí na minha furtividade, no meu cuidado. Tudo bem. Antes cuidadoso do que desenfreado. Cara, a paisagem está bonita aqui, meu. Faz diferença. Eu estou jogando em 1080p. Só que o jogo está fazendo super sampling e faz diferença isso. Bom, vamos penetrar a edificação. Dá para subir por aqui? Espero que sim. Cara, onde fica o objetivo, exatamente? Será que tem inimigo por aqui? Parece que está tudo tão morto. Por onde que a gente chega lá? Deixa eu me esconder aqui. Ah, tem uma galera aqui, hein? É, a gente vai ter que lutar mesmo. Acho que não vai ter jeito. Será? Ai, estou sem... Ah, não acredito, velho. Hum. Ah, mano. O Ubisoft, o cara enrolou ali, velho. Ficou um tempão, mano. Para eu descer, ou... Com sorte que o cara é trouxa aqui, né? Morreu. Beleza. Bom, tem algum jeito de descer e eu não sei como. E eu já não sei mais onde está a Aya. Ah, é por aqui. Beleza. Ok, assassina um aqui, assassina outro ali. Está tudo tranquilo. Pouco bizarro, né? Quem criou isso? Os deus próprios. Aqui é a história do mundo. Bayek. Bayek. É a história do mundo. É a história do mundo. Ele está aqui no deserto. Eles tiraram o amigo meu próximo. Nós temos que ir para parar Flavius. Não! Nós não podemos deixar ele aqui! Ele merece um salário adequado. Vamos lá, Bayek. Eu estou com você. Epsifar não sabia nada sobre a ordem. Não havia motivo para ele ser morto. Flavius tirou o seu coração como uma mensagem para mim. Ele que matou a Chemu. Meu marido. Nós vamos acabar com isso. Eu vi o que aconteceu! Ele foi horrível! Os líderes dos romanos entrou o templo. Septimius e Flavius. Os objetos que eles levavam, abençam ele como se de uma mão de Deus. Epsifar tentou impedir eles. Mas eles levavam para eles. Mas eles levavam para eles. Eles entrou o templo. Um fogo azul parece que surgiu. Eu dergava para o templo. Os líderes já volvram para o templo. Os líderes dos romanos perdidos e os peitos que derramam como meninais. Mas eles destruíram Siwa. Eles têm que morrer! Vocês têm que colocadra uma finalização. Bayek! Assia! Vocês têm a praia de todo o templo. Os líderes dos romanos que apoiam você. Meu Deus, mano, que triste e que tenso, velho, eu mal vejo a hora de assassinar o próximo alvo, Flavius, o leão. Mal vejo a hora. Caraca. Pelo menos as coisas estão fluindo. Ah, cara. Que triste. Ok, uma nova espada. E vamos falar com a Aya. Algumas vilares capturaram um soldado romano e perguntaram-lo. Flavius está indo para Sirene, e Septimius para Alexandria. Eu vou matar Flavius. Há uma árvore na fronte da Sirene. Alguém ali pode ver Flavius passar. Como para mim, eu vou cortar o coração de Septimius. Eu me sinto que, onde nós vamos, a tragédia segue. Talvez nós deveríamos chegar em termos. É difícil. Eu não quero deixar você, mas... Cada vez que eu penso em você, eu penso em Hemu e tudo que perdemos. Eu também. Então, agora, nós matamos. Tchau, Aya. Que triste. Beleza, a gente precisa, então, ir para um local que nunca exploramos. Ahn... Beleza. Vamos sair daqui. Chamar a nossa montaria. Licença aí. Tá aqui. Cavalão delicioso. Nossa, mano, que cavalgada que ele nos traz. Que nos proporciona. E cavalga rápido, né mano? Eficácia, eficiência. Vamos aí. Botar ele para seguir a estrada. Ir para o objetivo. E vamos que vamos. Galera, obrigado novamente aos que vêm acompanhando a série. É... Perdão realmente por eu não ter conseguido trazer os vídeos com mais frequência, mas é um jogo longo. E um jogo que me exigiu fazer muitas missões secundárias para poder gravar os vídeos principais. De missões principais. De missões principais. E novamente, minha filha nasceu. Tá sendo um período maravilhoso, mas é bem cansativo, porque a gente tem que acordar duas vezes de madrugada. Tem que acordar duas vezes de madrugada para... Baby mamar. E além disso, tipo... A última mamada é às 11 da noite. Aí eu acordo duas vezes de madrugada e às 7 da manhã a gente está de pé de novo. Então, tenho dormido muito pouco. Ao longo do dia eu acabo ficando bastante ocupado. Ajudando a sapeca. Aí a gente tem que levar nossa filhinha na médica para ver se está tudo bem. E está, mas são check-ups, né? Enfim, são vários compromissos que aparecem logo que um bebê nasce. Mas... Vale muito a pena. Muito bom. Tô gostando muito aqui da... Das coisas que têm acontecido e... E sei que vai ser um período maravilhoso. Proporcionado pela minha tão amada filha. E vamos que vamos aqui. Depois no canal Pequeno Sapeca, o meu outro canal, eu... Eu vou contar com a sapeca. Os detalhes, né? Como é que foi no hospital... E foi bem maravilhoso. Eu já adianto para vocês. Mas acho que não... Não convém eu ficar... Passando detalhes agora. Agora... Estamos num gameplay, não é mesmo? Pô, essa paisagem está bem diferente, né? É uma mistura parece de... De deserto com... Que tem árvores. É tipo uma... Savana. Eu já não lembro mais o nome de... Os nomes de biologia, tá ligado? Ecossistemas, ambientes, etc e tal. Estamos quase chegando, mas olha, muito bacana essa... Essa região aqui, bem bonita. O jogo é muito bonito. Muito bonito esse jogo, mano. Nova região. Nova região. Louvem a juba de Flavius. O cara falou, pelo amor de Deus, mano. Você vai louvar meu espadão te penetrando e te matando, velho. E, mano, é bonito demais aqui, velho. Isso é louco. Caraca, aí sim. Vou me esconder, mano. Antes que apareça algum inconveniente aqui. Onde estamos? Beleza. Olha, aparentemente eu posso ir lá de boa direto, hein? Exatamente. Vejamos o que aconteceu. O que foi isso, velho? Quero explicações. Eu me desculpe. É só que ele era tão gentil. Ele tinha matriado um cachorro que ele tinha caído. Por que ele faz isso? Eu já vi isso antes. Em Siwa. Eu estou procurando o sol-eater responsável. Flavius. O pro-consul? O que é um saco de rancid goths***? O que foi morto meu filho? O que foi morto meu filho? O que foi morto meu filho? E agora foi morto seu terra com a luz do Amunra. Venha. Vamos nos procurar a farm. Veja para os perigos. Veja para os perigos. Eu sou o Baya Kosiwa. Praxila. De esta terra que eu estou mal. Por que Flavius faz isso? Eles são apenas por... Tá quase. Beleza. Mais inimigos por aqui? Não. Não. Opa. Achou. Achou a morte. Otário. Dá para subir aqui sem ser visto? Dá. Aí. Vai. Aí. Não. Ô louco véi. Isso. Nossa véi. Beleza. Já era queridão. Obrigado por pintar a minha lança. Aqui em cima. Opa. O que aconteceu aqui? Ovo rodo e a pele de rosa. Ocadou ninguém que poderá trabalhar. Ocadou meu filho Kade. Todo. Ele matou. Ocadou. Ocadou a raven. Eu queria que ele vá para pôr as uma lança. Ocadou. Algo de pôr. 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 Primeiro de pôr. Assamado a Dubai. Algo de pôr tímis. Enquidad entretada a natureza. Todos escallam, sagam, vão, google ali. Como você está... No ninguém tem apparently vida. Em nuvem, uma mulher finja com pensa. Masupuném. Vájudei. Não gráis. Saiu com a sua colada. Deixada sem framherar. Mas para isso, nós vamos encontrará-los. Oh mulher, ta errado Vou te empurrar Eita, mano, Ubisoft Como é que eu faço pra ela sair dali agora? Meu Deus, véi Show de bola Beleza, missão concluída Boa escolta, hein? As a magistrate, he hears petitioners in the Agora Give him this I hope this heals the madness in this land I pray you get the justice you seek, Bayek Why would they take Nanette's son, Cade? The citadel casts a long shadow over Cyrenaica There are rumors that General Agrippa and Flavius are preparing for war Against Egypt Do you doubt their ambition? No They won't stop until I stop them I will bring Nanette to my clinic in Balagre South of the temple of Asclepius Though that place has troubles enough I will find you if I can Caraca, galera Missão concluída, liberamos missões secundárias aqui Mano, a gente quase subiu de nível Falta um cotoquinho só, véi Mano, show de bola Fizemos um bom progresso aqui no vídeo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço E tamo de volta aqui Em breve com mais Assassin's Creed Origins Obrigadão novamente pela atenção de todos Pessoal, vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Falou Falou